Fala galera, beleza? Aqui é o Tablis Hoje eu trago um guia sobre Blademaster Antes eu queria falar pra vocês que tem o Practice no level 45 Que você pode jogar com qualquer classe Quando você chega a level 45, então você pode jogar com qualquer classe nessa DG Isso é bem legal, serve pra você testar a classe que você quiser e tal Bom, o Blademaster ele usa duas espadas e Great Sword Você tem as duas skills, as vermelhinhas são as que você usa com duas espadas E as azuis são as skills que você usa com a Great Sword Beleza? O Blademaster é um DPS e ele também é um off-tank Você tem duas instâncias com o Blademaster A instância que você usa mais o combate com as duas espadas E a instância mais Great Sword Que no caso seria assim, mais DPS e mais tank Mais fácil dizendo Quando você usa a instância da Great Sword, você ganha um aumento no HP E quando você tá na instância de duas armas, duas espadas, você ganha mais ataque Então vamos lá, agora eu vou falar pra você cada uma das skills Nesse seu ataque básico, você dá dano E no terceiro ataque, você dá o dobro de dano O seu botão direito, você dá sete ataques E no sétimo ataque, você dá um knockdown E te dá 50% de chance de destacar um buff que aumenta o seu ataque Esse buff estaca cinco vezes E na parte de talentos, você vai poder trocar isso Em vez de dar sete, você dá um knockdown em quatro hits A primeira skill, você vai virar uma Beyblade Vai ficar batendo Primeiro, esse tempo que você tá rodando Você tem a chance de ganhar um buff Que aumenta a sua chance de block E você dá dano a cada 0,5 segundos A segunda skill que você ganha um buff Que na instância de DPS, ela vai aumentar 15% do seu crítico Se você tiver na outra instância, na instância da Great Sword Ela vai te dar 15% de block A terceira skill, você dá quatro ataques E você tem 50% de chance de diminuir a defesa física do seu alvo A quarta, tem skill que você joga uma onda aí Sai um raio aí da sua espada E tem 20% de chance de aplicar um debuff Que diminui a força do inimigo A quinta skill, você roda sua espada em 5 metros E causa dano O dash, que no primeiro hit imobiliza por 1 segundo E no segundo dá knockdown E tem 10 segundos de cooldown Você assume uma posição de defesa com a sua Great Sword E aumenta o parry e o block em 25% Além disso, você fica imune a CC Por 2 segundos E agora você tem o grande knockdown de 3 segundos Com 10 segundos de cooldown A próxima skill, você reduz o seu HP pra 1 Mas fica imune a CC e qualquer tipo de dano durante 5 segundos Essa skill você dá um dash pra frente Quebra todos os CCs e fica imune durante 3 segundos Agora vem os ultimates Que você precisa carregar uma barra antes de usar E todas as classes tem dois tipos de ultimates No caso do Battle Master Um é com as duas espadas E o outro é com a Great Sword Primeiro eu vou mostrar os ultimates com duas espadas O primeiro ult dá dano E quanto mais carregar Maior vai ser a penetração de armadura O segundo ult dá dano E derruba inimigos voadores Você tem o ult que sai picotando tudo no ar Dá dano E você fica imune a CC durante 2 segundos Agora os ultimates com a Great Sword O primeiro Você solta um tornado Que fica dando dano overtime Puxa os inimigos E dá slow Aí você tem um que dá dano Dá knockdown em área Diminui sua defesa E aumenta seu ataque Bom Da Great Sword Ainda tem dois ultimates Que eu não consegui gravá-los Mas um deles você carrega Manda uma onda em forma de X Que dá dano Por onde ela passa E outro Você coloca um debuff no inimigo E durante 10 segundos Todo dano que ele receber Vai ser dado de novo Tudo de uma vez E não pode exceder 1 milhão de dano Bem parecido com a marca do Arche Age Bom galera O atributo principal Do Blade Master É a força E se você quiser um pouco de defesa Vai ser Constituição Ou Espírito E se for DPS Mais Agilidade Pra aumentar a chance de crítico Lembrando que o Espírito Ele é um atributo Que pra cada personagem Ele faz uma coisa diferente E pro Blade Master No caso aumenta a defesa mágica Bom Pro PVL É uma classe DPS De curto alcance Mas ela também é um off-tank Como eu já tinha dito No começo do vídeo Então Em casos extremos Você pode até segurar Um pouco do dano Um pouco do boss Enquanto O seu time se recupera O seu tank se recupera Não dá pra você Substituir o tank Com essa classe É impossível Porque você não tem Nenhuma skill de agro E você também não tem Nenhum shield Pra reduzir o dano Você tem no máximo Um block ali Com algumas skills Pro PVP Essa classe Ela é muito parecida Com o Dark Hunter No Archeage Tem muitos stans Dá pra fazer um stun lock E o dano é absurdo Se você pegar Alguma outra classe Que está sem quebra de CC E não tem nenhum healer Curando ela Esse é o seu jantar Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado E aí Blade Master é a classe pra você? Posta aí nos comentários E se não for Me fala que classe Você quer ver no próximo vídeo Muito obrigado Falou!